Ainda falando dos programas do Poder Legislativo, a Ex-Colleges está ofertando diversos cursos presenciais, entre eles o de Língua Portuguesa para Estrangeiros. As aulas contam com mais de 40 alunos. Todo mundo atento ao conteúdo que a professora passa durante as aulas. Essa turma é composta por imigrantes venezuelanos que buscam melhorar o entendimento da língua portuguesa. Francis tem 30 anos, mora no Brasil há pouco mais de dois anos. Engenheira industrial por formação, aqui em Roraima ela trabalha como cuidadora de idosos. A nova profissão surgiu na vida dela após ela realizar um curso das colégios. Eu já fiz quase 10 cursos das videoaulas. Agora que estou fazendo o curso presencial de português. Um dos cursos que eu fiz é de quadrado de idosos. Então se ajustou ao meu trabalho. As aulas de português ajudam a aprimorar ainda mais os conhecimentos. Quando eu cheguei aqui eu não sabia muito falar bem português. Agora eu estou mais confiada da fala, mas é difícil ainda. Eu estou fazendo o curso para eu chegar onde eu quero estar. É uma boa profissão. O curso de português para estrangeiros tem duração de 40 horas e inclui apostilas e materiais para auxiliar os alunos. Segundo a professora, a principal dificuldade é em relação à utilização dos acentos nas palavras da língua portuguesa. Quando eles buscaram o curso de português, eu perguntei para eles qual é o objetivo de vocês com o curso de português. E eles disseram que queriam, além de aprender a falar corretamente o português, eles também querem aprender a escrever. E no nosso curso eu trabalho com gêneros textuais. Então a cada fim de unidade eu peço um texto para eles. Para encerrar o curso a gente está escrevendo carta de interesse. Então essa é a produção textual que eles têm para o final do curso. A escrita do português é uma das principais dificuldades enfrentadas pelo Brando Conrado. O jovem, que é formado em engenharia mecânica, precisa ter domínio da língua portuguesa para passar pelo processo de validação do diploma. Eu consigo compreender as pessoas que falam devagar. A professora é muito, muito eficiente. Ela fala devagar e gosta de ensinar a escrita, que é muito complicado. Você tem muitos acentos. Cerca de 40 alunos participam das aulas ao longo de duas semanas. O curso foi ofertado de maneira presencial na unidade das colégias do bairro Liberdade. É muito importante. 1